No bote a dama de vermelho, batom lata, safoto no espelho Ela empina que joga o cabelo pros maloca Hoje é dia de beijar na boca, dá um gole com ela com pouca roupa Então faz do jeito que ela gosta Tá doce pra ela, neguinho com gelinho de coco Joga adrenalina no uísque e desce outro combo Que ela rebola, me cola e eu fico louco Louco, louco pra te pegar gostoso Louco, louco pra te pegar Louco, louco pra te pegar gostoso Louco, louco pra te pegar No bote a dama de vermelho, batom lata, safoto no espelho Ela empina que joga o cabelo pros maloca Hoje é dia de beijar na boca, dá um gole com ela com pouca roupa Então faz do jeito que ela gosta Tá doce pra ela, neguinho com gelinho de coco Joga adrenalina no uísque e desce outro combo Que ela rebola, me cola e eu fico louco Louco, louco pra te pegar gostoso Louco, louco pra te pegar Louco, louco pra te pegar gostoso Louco, louco pra te pegar Louco, louco pra te pegar gostoso